Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que, mesmo preso, alimentante não pode ficar isento de pagar pensão para filho menor de idade. A controvérsia julgada pelo colegiado teve origem em ação de alimentos contra um homem encarcerado. Foi alegado que o pai não contribui para o sustento da criança e a mãe, mesmo trabalhando, não tem recursos para arcar sozinha com a subsistência do filho menor de idade, necessitando da ajuda de familiares e amigos. Em primeiro grau, o pedido de pensão alimentícia foi julgado improcedente ao argumento de que, como o pai foi condenado criminalmente e está preso, ele não teria possibilidade de pagar os alimentos. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou a sentença para condenar o réu a pagar a pensão no valor de 30% do salário mínimo. No STJ, o pai alegou que não tem como pagar por estar preso e que a ação não demonstrou o preenchimento dos requisitos do binômio necessidade-possibilidade. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que o nascimento do filho faz surgir para os genitores o dever de garantir a subsistência e que o fato de estar preso não isenta o alimentante de seu dever, porque existe a possibilidade de exercer atividade remunerada no cárcere. Ao negar provimento ao recurso especial, o relator disse ser necessário o reconhecimento da obrigação alimentar do pai até para que haja uma futura e eventual condenação de outros parentes ao pagamento da verba, com base no princípio da solidariedade social e familiar.